A Polícia Civil do Estado de Rondônia deflagrou a Operação Colapso através da 2ª Delegacia de Repreensão ao Crime Organizado de Cacoal com apoio do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. A operação visa desarticular uma sofisticada organização criminosa em funcionamento em quatro estados da Federação, Rondônia, Mato Grosso, Paraná e Santa Catarina, criada para desviar recursos destinados ao enfrentamento à Covid-19. A investigação revelou que o grupo criminoso tentou desviar a quantia de R$ 37.656.000,00, mediante a contratação fraudulenta de empresa destinada à gestão hospitalar do Hospital Municipal de Paraná, interior de Rondônia. O contrato, que chegou a ser assinado, previa a manutenção e ampliação de leitos de unidades de terapia intensiva e de centros de tratamento intensivos. Foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão e três mandados de afastamento cautelar das funções públicas do Procurador-Geral do município, presidente da Comissão Permanente de Licitações e do Secretário Municipal de Saúde. A ação ocorreu simultaneamente em Rondônia, Mato Grosso, Santa Catarina e Paraná, contando ainda com o apoio da GAECO, Polícia Civil do Estado de Santa Catarina e Polícia Civil do Estado do Paraná.